E aí, pessoal, aqui é o Felipe Mestre aqui com vocês, galera, esse vídeo aqui com o Watch Dogs do episódio 5, continuando exatamente onde a gente parou, galera, então vamos nessa. Pegar o camaruzinho aqui, não, nem é camaruzinho, é um carrinho qualquer aí, vai lá. Vamos lá para a área da missão. Ofa! Ofa! Não há qualquer uma aí, bro! Mas tá meio longe ainda. Ah, 1800 metros, um quilômetro. Tá pertinho, tá pertinho. Entre aspas, mas a gente tá pertinho. Olha a vanguera. Uma coisa que eu, galera, tô achando um jogo bem legal, tá? Tipo assim, óbvio que tem seus plateias, tem seus erros e tal, mas tô achando um jogo bem legal. Só que um grande problema, na minha opinião, que eu acho que o jogo é esse volume baixo, cara. É muito baixo esse volume. Eu acho que eu vou ter que dar uma equalizada aí. Eu acho que nesse episódio eu acho que eu vou dar uma equalizada no volume do jogo aí, pra ver se fica melhor um pouco. Mas, pô, o jogo tá legal, o jogo é bom. E, cara, o jogo realmente tem potencial pra ser algo melhor. Só que, é... Descendente das expectativas que foram colocadas no jogo, um jogo que é, sei lá, Destruir o GTA e tal, esse bagulho, não foi nada disso, né? Foi cinco anos de produção, cinco anos de espera, cinco, um ano de puro mimimi, né? Da Ubisoft, pra dizer que esse jogo ia ser o melhor jogo e tal. E, realmente, cara, é um jogo bom, mas... Não chega nem perto do GTA V, velho. Desculpa falar isso pra vocês, Rockstar, mas... Sinceramente, eu acho que até o GTA V tem gráficos melhores. Não vou mentir, tá? Vamos lá. Aguente firme, gado. Encontre-se com o Damien no plaza. Onde você está? Acho que não vai gostar da minha resposta. Quer saber? Esquece. Não preciso de nada que vem de você. Você só me traz problemas. Nossa conversa acabou. Ah, tarde demais, Aiden. Você não vai acreditar onde eu estou. Deixa pra lá. Eu te mando a transmissão, encontro uma TV e dê uma olhada. Essa é a casa da Nikki. O que está fazendo? É melhor se apressar, garoto. A sua irmãzinha precisa de você. Damien! Que babaca, velho. Te arrombado, velho. Deixa eu dar um fast rubber aqui, né, galera? Viagem rápida disponível em missões, velho. Caramba, mano. Que bosta, velho. O que é isso? O que é isso? Aquele filho da puta me usou e eu deixei. O que ele está fazendo na casa da Nikki? Ele não vai machucá-los. Eu mato eles se ele tocar neles. Ele precisa saber disso. Não, ele está tentando me atrair pra lá. Ele quer que eu trabalhe com ele. Quer que eu encontre os caras que nos atacaram. Foda-se. Eu preciso matar ele. Caramba. O Wayne está puto. Está putão mesmo, velho. Eu aguentei firme. Eu já estou indo. Seis anos de idade. Que tragédia. Onde eles estão? Que desperdício. Tudo isso, que desperdício. Sabe, a verdadeira tragédia é uma pessoa como você. Está cercada por coisas tão frágeis. Isso faz você ser frágil. Onde? Não é assim que funciona. É melhor você atender. Oi. Nick, onde você está? Nick! Pare e pense. Se você fizer merda, ela morre. Eu não queria que chegássemos a esse ponto. Mas nós chegamos. Se você tivesse me escutado, as coisas seriam diferentes. Me diga onde eles estão. Onde eles estão? É só o Nick. E o garotinho. Eu não sei onde ele está. Vou te contar o que vai acontecer. Isso leva ao Hard Drive. Eu não te falei que tinha outro hacker? Aquilo te leva ao computador dele. Consiga-o. E você vai descobrir quem nos atacou. O que você realmente quer. Você perdeu o direito de me questionar. Quero aquele disco rígido. É tudo o que precisa saber. É esse o preço para você, Nick. Não pense demais, Eida. Vou precisar de atualizações. Aí você fala com a sua irmã. Uma mão lava a outra. É isso aí, cara. Isso não vai acabar bem para você. Por favor, mas não dê uma despertinha. Não importa em matar aquela garota. Nós falamos em breve, parceiro. Cadê o Jax? O Damien não está com ele. Espero que esteja com o tablet. Isso. Ele está no L. Ah, merda. Alguém está atrás dele. Não posso deixar que o Damien pegue o Jax. Preciso dele seguro. Anda, eu vou conseguir. Eu vou pegar o Jax e... Nick? Droga. Ele está com a Nick. E aí, eu vou pegar o Jax. Não vou chegar a tempo. Eu vou hackear o trem. Tirar o Jax daqui para longe desses caras. Olhe todos os carros. O garoto tem que estar aqui. O garoto tem um pouco de tempo. Posso chegar até a próxima estação. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Anda. Preciso de ajuda. Rápido. Tem que ter um carro, velho. Ah, morri. Morri não, é, perdi. Ah, é, perdi. Não tem como, velho. Troca. Beleza, ganhei um pouco de tempo. Posso chegar até a próxima estação. Aguenta aí, garoto. O que está saindo? Perda. Certo, vamos para a próxima estação. Anda. Preciso de ajuda. Pode fechar. Tira ele da pista. Vamos lá. Bora, mano. Ele está liso. Acerta ele. Ótimo. Não funciona. Agora, vamos dar um jeito. Joga ele para fora. Está armado. Acho que estou querendo destruir o carro aí. Isso não. Estou querendo liberar. Bota o pé ali, ele vai. Ele veio, ele foi open. Ele deixou o carro. Agora está a terra. Está armado. Está armado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Será que dá para entrar no trem, velho? Ah, dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . Eu vou pegar um tiro para mim, mas eu vou pegar um tiro para mim. Amém. Conseguindo, né? Jax. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem. Tá bom, escuta. Isso é importante. Lá na casa, você escutou aqueles homens conversando. Anda, Jax, fala comigo. Tudo bem. Vamos procurar sua mãe. Qual é? Yolanda, oi. Aqui é Aiden Pearce, irmão da Nikki. Eu gostaria de encontrá-la pessoalmente. Estou no trem com o Jax. Tudo bem. Você sabe onde Nikki costuma deixá-la? Tá, nos encontramos lá. Preciso que você seja valente, está bem? Os homens na casa disseram isso. Isso é bom, Jax. Isso é bom. Isso é bom. O que está acontecendo, Sr. Percy? Onde está Nikki? É, foi uma semana difícil. Ela se obrigou a desfazer das coisas de mim e eu acho que ela está finalmente dizendo adeus. É muito ruim? Que ruim. Ela devia me ligar. Sim, ela queria que eu te ligasse. Queríamos saber se você poderia tomar conta do Jax por alguns dias. Nós pagaremos, é claro. Claro. Vou ajudar como puder. Isso é ótimo, obrigado. Nick precisa sentir a dor. É difícil, mas é uma coisa boa. Tem sido difícil, mas nós vamos superar. Certo? Muito bem, rapazinho. Vamos fazer bagunça. Ah, vamos! Te vejo, amor. Ok. Lá vamos nós. Tá com a gente firme. Garoto. Ferramentas da negociação. Polícia, qual é a sua emergência? Você precisa trazer a polícia aqui. Vou dar. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS. Rastreando a procura do suspeito agora. Isso, não consigo ver onde eu encontro. É, onde eu encontro. Meu Deus, caralho. O bagulho tá dentro do carro, é que manzinha, mano. O bagulho tá dentro do carro, é que manzinha. Esquadra, precisamos de uma ambulância no local agora. Vamos avançar para a colisão. Pare onde está. Merda, eu preciso de ajuda. E aí, esquadra, pode ter uma coisa aí, vieram morrer. Ele abandonou o carro, está correndo. Galera, vamos morrer logo, né, Leandro? Esse não é rápido. Enviamos uma viatura pareira. Pelo menos aí, a gente já vai tirar a polícia da nossa cola, né? Beleza, dá quantos metros? Se... 160. Pode ter caminhando, né? Mas... É, vamos caminhando, velho. Não, vamos não. Preguiça. Oh, droga, velho. A polícia de Chicago anunciou um mandado de prisão para o vigilante Aidan Pierce. Os cidadãos estão animando Pierce. Com tanto apoio da população, a polícia teme que isso irá atrapalhar as buscas pelo... Beleza, a gente está sendo perseguida. Beleza. Estou indo para uma vizinhança difícil. Preciso me preparar. Ei. Por que posso ajudá-lo? Autoridades do Chicago Correctional Center estão dando uma atenção especial aos seus protocolos de segurança após a fuga de hoje. Ainda, não está claro o que aconteceu, mas sabemos que pelo menos um prisioneiro conseguiu passar pela segurança. Felizmente, o prisioneiro foi capturado logo em seguida. John Smith, 34, está em prisão preventiva. O advogado diz que seu cliente é vítima de um erro de identificação. Racine está em Brandon Docks, e eu não tenho acesso ao CTOS de lá. E aí, eu não tenho acesso ao CTOS de controle do distrito primeiro. Oi. Ei, e aí? Ei. Essa foi uma ótima escolha. Beleza. Meu Deus, é horrível, velho. Quantos metros? Três quilômetros? Quase três. Quer dizer, é três na real, né? Arrumei o merda, mas fazer o que? É o que tem. Ah, a motinha, a motinha é melhor. É rápido. E vamos cuidar das boas. E aí, você deve ter que ir lá. na ponta, mas beleza, calma aí. Peraí, me lembro como é que sobe na ponta. Nossa, tem que fazer maior volta, velho. É, aqui não tem que cortar caminho não, aqui tem que fazer uma voltinha, né. Ó, volta, bom, mas beleza. Tomou, agora lá. Os Wires, CTOS não conectado, beleza. Só vamos aqui. Mas aí galera, o que é que vocês estão achando? Vocês estão curtir na série e tal, né, tá? O que é que vocês estão achando? Eu tô achando o jogo bem legal, mano, né, mano. Tem um pouco, vários... Várias coisas pra hackear e tal, tem várias opções, várias... São muitas variedades, né, pra... Pra concluir a missão da forma que você quer, tá ligado? O que torna a... Jogabilidade do jogo bem mais ampla, né. E bem mais dinâmica, também. Você tem várias formas de vários tipos Pra conseguir, sei lá, fazer uma missão, pra exemplo. Você pode ser totalmente stealth ou totalmente vida louca, como eu tô sendo no momento. Só que... Meu Deus, né. Não vi esse carro, mano. Calma aí. Não vi esse carro, mano. O jogo tá sendo bem legal, tá sendo bem divertido pra mim. Eu tô gostando muito do aspecto do gameplay. Realmente pra mim... Pelo amor de Deus, velho. Não é possível o negócio desse não, mano. Tá sendo bem legal o aspecto do gameplay. Tô gostando bastante. E... Pô, mano. Tá sendo uma ótima experiência de jogar o primeiro Watch Dogs. Eu já joguei... Beleza. Eu já joguei o segundo. Pra... É... Pra tentar jogar o Legion. Não sei se vai tentar jogar o Legion. Mas... Pô. Talvez eu jogue. Não sei. Porque o Legion é mais vari... É... É um pouco mais... Cheio de variedades, né. Cheio de coisas, né. Aí meio que demora mais um pouquinho. Mas... De qualquer jeito, talvez eu jogue, sim. O Watch Dogs Legion. Tem... Se não tô enganado, no Watch Dogs Legion Também tem o... O... Aiden Pierce. Mas o Aiden Pierce. Também tem o... Resgatar ele. Oh fuck. Quase tudo o negócio aqui. Sem querer. Já foi. Não calei de um guarda com fogo e assim. Vamo pra esse lado. Vai acabar sendo um pouco melhor pra mim. Por merda. Ah, caramba. Vamo pro meu Jedi. Não sei o este não é muito minha praia não. Vocês tem algo como aqui minha praia não. Ah, riktinho. O que é isso? Eu sei que você está aí em algum lugar Você está morto? Ouviu? Anda Posso fazer isso o dia todo Já foi Toma Último local do alvo verificado Calma aí Ah, esse cara aqui tem um coisa Beleza, quase me deu certo Já foi também Ameaça eliminada O amulete Tá, ok, agora chegou a minha hora Minha hora não tem nada Mas vamos Beleza Tá, dá para redirecionar para várias opções Então dá para fazer isso aqui Que eu vejo E eu dá para redirecionar para cá Beleza, conseguimos Acesso ao distrito desbloqueado Legal, entrei Agora, Racine Vamos descobrir o que sabe sobre a Nick Vamos lá Racine Vamos ver onde é isso Te peguei, Robert Racine Fica esse carrinho aqui mesmo, vai Vidente fraudulento Vidente fraudulento Beleza Vamos lá Vamos lá então Um quilometrozinho pertinho Não está tão longe não Vamos lá E ainda não E ainda não dá para criar um novo Apagão Mas ok Se a gente cria com o tempo A gente precisa de algumas Mais algumas chaves Chaves de código de acesso O que não é tão difícil De pegar Se você ir hackeando Algumas pessoas pelo mundo E tal Para hackear as pessoas certas Para não acabar roubando dinheiro Porque você perde Um pouco de reputação E eu não quero perder reputação Eu quero me tornar Eu acho que Eu quero me tornar protetor Quero ter a melhor reputação Possível no jogo Na real Vamos lá As coisas frágiles As coisas frágiles Coisas frágiles Ato 2 Alguém aqui foi contratado Pelo Damien Comece pelo dono Robert Racine E depois vá seguindo Fique calmo É só ir em frente Oh merda Teu tanta gente Ok Ok Já foi Já foi Também A bolsa Tá matando no controle Outros não Tira o que Tá Agora eu tenho que Masteclar Oh merda Oh merda Vamos trazer mais homens pra cá Não velho Esse cara não 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 Ah mentira Tem dois blindados em mim não Beleza 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 Nossa Meu Deus Você vai morrer por um cara só Se eu morrer Você vai ficar Cristão Meu Deus Também tá tudo aqui Dá pra subir aqui em cima Ele sobe Não Não sobe não É Pelo visto eu tô aqui em cima Lá eu mesmo Vamos lá então Depois de meses de fisioterapia eu recebi o veredito O médico disse que minha perna nunca irá se recuperar Eu vou precisar de uma ordem para sempre Depois de uma cadeira de rodas Aqueles cretinos me aleijaram Queriam me assustar Queriam que eu fugisse para as bermudas para começar de novo Que merda seria tão preciosa, secreta e perigosa Que eles aleijariam o homem só por ter olhado para ela Eles não me assustaram Eles acendem o fogo dentro de mim É velho O Damien tá bem Bistão aí Com a Nova perna dele Quero saber como é que eu chego ali em cima Calma aí Eu já passei aqui quantas vezes Curiosidade Tem alguma coisa aqui Alguma coisa que me... Ah Tem isso aqui E agora E aí 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 Se inscreva no canal. Ok, entendi. Ok, é mano, meio difícil de entender o jogo. As vezes o jogo faz dar uma travadinha. Robert. Prazer em conhecê-lo. Você está tentando me trair? Eu te trouxe a garota do Pierce. A garota, sim. Eu te disse para não ir atrás da criança. Você achou que eu ia te pagar mais? Agora você complicou as coisas. Quem é esse cara atrás de mim? Você mandou ele? Eu não mandei ele. Mas eu devia ter te avisado sobre o Aiden. Você tem que me ajudar. Eu vou contar pra ele o que eu sei. É exatamente por isso que você não sabe nada. Ele não vai ficar feliz quando descobrir. Porra, o que eu faço? Tudo o que puder. Boa sorte. Clássico. Seu filho da puta. Você não vai fugir de mim. Não vai fugir de mim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Devei o pé ali, meu parceiro. É, alô. Eu vou ter que mandar o Aiden. Eu vou ter que mandar o Aiden. Estou aqui depressa, ok? Agora mesmo. Vou tentar bater nele. Não vai dar nada. Você tem que tentar bater não sei pior. Sério, mano. Vou dar uma batida nele. Eu vou impedir. Eu vou bater no desgraçado. Vai atirando, velho. Bora, velho. Preciso neutralizar o cara, velho. Foda-se. Eu vou bater nele. Meu Deus. Foda-se. Foda-se nele. Vou jogar ele para fora da pista. Ele disse que vai passar na parte da escarinha. Vou bater nele. Bate. Não deu para neutralizar ele. Vou tentar bater nele. Não, não deu para neutralizar. Eu vou jogar esse cara para fora da pista. Tira ele da pista. Não estou conseguindo pegar o tempo. E o time serve para neutralizar o cara. Não estou conseguindo pegar o tempo. Parindo com o carro dele. Anda! Ah não, véi Mano, meu carro não vai ser destruído Eu não vou dar o teu cara aqui, velho Eu vou bater, eu vou desgraçado Ele deve arruinar o dia deles Vamos jantar o braço da entrada Tá precisando escapar, eu perco nisso Ah não, ah não, meu carro tá fudido Agora eu perco Não pode, alguém pediu ajuda Como que nós perdemos ele? Cadê esse filho da puta? Espera, espera ali Vem cá então Vem outra escada Adivinha pô Tenho medo não Adivinha pô, bem tranquilo Não tenta me fuder ainda Fui bem claro Fique longe do Jackson Pois é, sobrinhos Os meus empregados ficam um pouco zelosos demais Seu sobrinho não está no meu radar Mas você saiu dos trilhos de novo Põe a minha irmã no telefone Olha só você Aça mesmo que tenha algum controle por aqui Você só vai falar com a Nikki Quando tiver algo útil para me dar Siga aquele endereço de IP E aí a gente conversa Você só está me fazendo perder tempo agora Coisas frágeis Exato dois Missão do Iada Vamos pegar um ponto aqui né galera Já devia estar planejando isso faz tempo Ele sempre vai longe demais Vai machucar a Nikki se não conseguir o que quer Agora eu vou jogar o seu jogo Eu vou seguir o endereço de IP Encontrar um caminho através dele Vamos É antifagmentação A antifagmentação é bom Deve ajudar bastante No nosso gameplay aí Vamos lá A pesquisa de opinião recente da WKZTV 1480 OS Os guardas Bom Vamos dar aquela invadida né galera Vamos ver né Homem Vem então vem Nossa a grana tá aqui do lado Ah não tá não Susto Pronto já Foi Nossa o cara tava aqui do lado Eu nem vi Muito obrigado pelo seu código de acesso Meu caro amigo Agora vamos lá Pegar Vamos invadir o negócio aqui Vamos lá Pegue O que eu posso fazer Posso pegar Abre o caminho aqui Abre o caminho Pega A gente pega Muda também pra cá Vem pra cá Muda esse aqui também E simples Aço meu amiguinho Beleza Esse servidor também É nosso Beleza Acesso ao distrito Desbloqueado Já vamos dar mais uma figurinha aqui né galera Dei 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 não Lá ele Dispositivos Exprovisados Um explosivo poderoso Que o seu peso Imenso Permite um lançamento de alcance curto Então Arraquei pra detonar Deixa eu ver aqui Vamos ver outra coisa aqui Foca aprimorado Não Foca aprimorado não Aumenta a velocidade do saque da arma Meio 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 Mé Né É bem melhor né Bem melhor do que chamar atenção Vamos pegar pontes vai De hoje que a gente tava De hoje que Já era pra ter pego Nem peguei Vamos lá Bom galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Se não for Se inscreve É isso Falou Fui Tchau galera Até com esse episódio Tchau